Todo mundo discute o perfil do arquiteto sem parar. Eu me lembro que naquele período, embora todos convergissem na ideia de que o arquiteto tem que ter uma cultura geral, é um generalista, as práticas de arquitetura exigem um conhecimento muito amplo do mundo, ele não pode singir as disciplinas técnicas. Então, se coloca realmente da proliferação das escolas, com baixa qualidade de ensino, eu acho que isso é uma das tarefas que o CAL tem que realmente participar e rever essa coisa. É lógico que cada um de nós tem um modelo de faculdade. Eu, por exemplo, tenho atuado muito junto com a Escola da Cidade, a FAO também, que eu gosto muito do trabalho da FAO, e a Escola da Cidade, que chegamos a fazer um convênio através de um instituto que nós criamos para isso, eu acho que nós temos que... Uma das coisas importantes é um espaço de vivência para o arquiteto na sua formação. Ele tem que ter a vivência do profissional. É preciso que essa... Nós imaginamos sempre ter uma espécie de uma instituição, a Escola da Cidade está trabalhando nisso, nessa direção, de ter uma espécie de uma instituição que congregasse a parte de projetos, que congregasse a parte de construção, e que esse centro de vivência tivesse convênios com instituições, instituições públicas, principalmente na arquitetura de interesse social. Esse era o nosso objetivo máximo. Eu sempre falei, ah, vamos ter uma fábrica. Eu nunca consegui explicitar bem essa ideia, mas eu acho que esse espaço de vivência em que as pessoas possam se integrar, possa destruir essa fragmentação do conhecimento, que é nociva, eu acho que isso seria fundamental. Agora, realmente, a qualidade baixa dos professores, aí é uma tarefa que eu acho que o CAL tem que... A Ordem dos Advogados, por exemplo, tenta direcionar esse ensino para uma qualidade melhor. Eu acho que caberia ao CAL abrir um espaço para verificar o nível dessas instituições. Claro que as tarefas do CAL são muito grandes agora, mas eu sempre imaginei que o CAL participasse dessa questão do ensino, através dos setores, até que congregam o próprio Conselho do CRAU. Então, eu acho que era fundamental. Esse organismo também servisse de apoio para o ensino. Quer dizer, todas essas tentativas que nós fizemos em torno de industrialização da construção sempre viabilizavam a integração de várias técnicas, quer dizer, reunir os engenheiros, reunir dentro de um mesmo princípio, para conseguir essa unidade construtiva, que eu acho que é importante, mas, ao mesmo tempo, servir como base de vivência para a formação profissional. No SAR, é claro que o nosso projeto de implantação do CTRS ficou pela metade, mas a outra metade era dedicada exclusivamente ao ensino. E era dedicada também a essa integração com médicos, com enfermagem, enfim. Olha, eu acho que nós vivemos num mundo que exige essa integração o mais possível. E aí E aí